A Assembleia Legislativa realizou uma audiência para discutir políticas públicas de atenção à capoeira e aos capoeiristas. A proposta é de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. A audiência pública da Frente Parlamentar para a Promoção da Igualdade Racial e Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais fez um diagnóstico e mapeamento das experiências, programas, projetos e ações do Estado para capoeira e capoeiristas, além de levantar possíveis experiências positivas de governos municipais que possam servir de exemplo para a criação de uma legislação no Estado sobre o tema. Em São Paulo, nós precisamos da mídia acompanhar, projetos, capoeira na escola, capoeira para todos. Nós precisamos de projetos, precisamos de políticas públicas mesmo. A capoeira não necessita de grandes espaços, de material, nada. Ela só precisa que abram as portas para trabalhar com crianças e trabalhamos com a terceira idade. Então, a capoeira abre um leque muito grande, mas nós precisamos de apoio, nós precisamos de parlamentares que consigam fazer uma PL, que a capoeira seja, que ela tome o rumo que ela merece. A audiência também discutiu os avanços da comunidade afrodescendente e lembrou a década internacional de afrodescendentes, entre 2015 e 2024, proclamada por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Também foi articulada uma rede de capoeiristas para dialogar com representantes da Alésbio. São mandatos como esse que vão fazer a diferença na história do povo brasileiro. Nós viemos aí de duas heranças culturais fundamentais, que é a herança negra e a herança indígena. E se você for olhar do ponto de vista da casa de lei, são poucas as leis que favorecem essas etnias, essas matrizes raciais do nosso povo. É muito bacana o poder público, o Leicir Brandão, o Orlando Silva, fazer essa chamada. Nós já estamos em vários estados com essa chamada, com audiência, falando sobre a capoeira, sobre projetos de capoeira. Isso é muito importante. Nós precisamos mesmo de políticas públicas para a capoeira. A intenção da audiência é propor um conjunto de políticas públicas para educação, cultura e esporte. O objetivo é criar um grupo de trabalho e uma agenda permanente aqui no Legislativo Paulista. Como eu sempre conheci capoeiristas por causa da arte, né, que eu sou cantora popular, a gente tem letra que fala em capoeira, tudo isso, nós resolvemos fazer algumas reuniões com eles, né, e abrimos isso aqui. Na verdade, é um encontro para que eles possam desabafar, que eles possam discutir quais são as demandas que eles querem, né, e ver se a gente consegue sensibilizar secretarias de cultura, secretarias de educação também, porque capoeira é educação, e para ver se a gente caminha. Tem que ser dessa forma. A gente tem que tentar, batalhar, insistir sempre, porque, infelizmente, o nosso país atualmente, tudo aquilo que é ligado ao povo, que é ligado principalmente à população negra, não está tendo muita atenção. E a minha obrigação aqui dentro é lutar por isso, lutar por isso. Eu estou muito feliz hoje porque os capoeiristas estão aí.